E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal interativo New Galera, eu vou mostrar pra vocês esse Mortal Kombat aqui, Mortal Kombat Revelations Esse jogo é do Mega Drive Foi feito pelo hacker E o jogo ficou muito foda, galera Já tenho jogado um pouco e o jogo tem um salvo aqui automático Eu vou deixar aí o Erma que me vence a luta Para que eu possa mostrar a vocês do início O jogo e mostrar os personagens também Então galera, se não é inscrito no canal ainda se inscreva e deixe aí o seu like, beleza? Eu vou disponibilizar essa ROM aqui pra vocês em breve Eu vou upar na minha conta do 4xarad E vou colocar o link aqui pra vocês poderem baixar, ok? Essa ROM funciona normalmente no emulador Ela tem mais de 50 lutadores Todos os lutadores do Mortal Kombat de todos os tempos, ok? Do 1 até a versão Trilogy Estão todos nesse jogo aqui No Mega Drive também tem uma versão que é o Ultimate Mortal Kombat Trilogy Só que ela não funciona nesse emulador Só se for um emulador especial para a ROM, ok? Então O Erma que já venceu a luta aqui Então vamos iniciar Deixar aqui acabar a contagem aqui rapidinho Voltar do começo Olha aí galera Eu vou jogar um pouco pra vocês conhecerem o jogo, ok? Olha a quantidade de personagens que tem nesse jogo Olha aí galera Aqui embaixo é os personagens do Mortal Kombat 1 E Mortal Kombat 2 Tem todas as versões aqui dos personagens Eu vou jogar com esse aqui, ó Pode ver, cada vez que eu entro e saio ele muda de cor Porque esse aqui é o Camaleão Tchamelion Vamos ver se eu ainda sei jogar Ver se eu consigo fazer alguma coisa Obrigado Um bonequinho Dear Eu amo É Eu amo 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 E é isso aí, a primeira luta eu já vencei. Caraca! Eu não sei nenhum fatality desse personagem aqui, galera, mas todos os lutadores aqui desse jogo tem fatality. Olha só, esse reptile aí do Mortal Kombat 2. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, galera. Vence mais uma luta, vamos para a próxima. Quem sabe eu consiga zerar o jogo, né? Galera, esse jogo aqui ficou foda, ficou da hora. Parabéns para o cara que fez, né? Esse hacker. É uma pena que ele não fez para o Super Nintendo, que teria ficado com gráfico bem melhor. A Filha da Mãe. Se livra agora. Caraca! 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 Tchau, tchau. Já que não sei fato, eu faço qualquer coisa aqui. Então, galera, se não se inscreveu no canal, ainda se inscreva e deixa o like aí, beleza? Em breve eu farei outros vídeos, galera, com outros Mortal Kombat e Hacker também, também muito bom para o Mega Drive. Caraca! Uh, que merda! Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. É, vamos ao próximo lutador. Galera, nesse jogo aqui tem um robô, um robô azul. Eu esqueci o nome dele, que ele é Digero, tipo Sub-Zero. Bem interessante. Também tem o Conchim, se eu não me engano, é o Conchim do Mortal Kombat 4. Cara, que boneco apelão. Filho da mãe. Puta merda. Caraca! Porra! Porra! Olha só, galera, essa ponte aí normalmente não pode... Eu não poderia cair nela, mas o cara fez um engenharal cair meio bugada. E pode dar esse Fatality aí nessa ponte agora. Nesse Mortal Kombat pode pegar os chefões. Tem os quatro chefes aqui nesse jogo. Kitaro, Kitaro, Goro, Montaro e Shao Kahn. Olha, tem até o Nobu Saiboto do Mortal Kombat 2. Olha aí, galera. E olha o que eu falei aí, ó. Eu vou jogar com ele agora pra vocês verem. Esse lutador foi o criador do jogo, né? O hacker que colocou aí, inventou, né? E ele não tem o nome narrado pelo narrador. Hydro é o nome dele. Aí ele pegou a voz, né? Hydro de qualquer coisa. Quando você escolhe, ele fala. Só que a voz é diferente. Vamos ver agora como é que é, né? Puta merda. Hum. Ah, não. Não sei jogar com esse... Ó, deu o Messi aí pra tirar onda. Caramba, safado. Ah, não sei jogar com esse... Hum. Vou jogar Kunguru agora. Vamos lá. Caraca. 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 Então é isso ai galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desse Mortal Kombat Em breve eu postarei o link Para vocês baixarem o jogo Se não se inscreveu no canal Se inscreve e deixe o like Se possível compartilhe Escolha uma das novas janelas Para você escolher um novo vídeo Para ver Se inscreve e se inscreve no canal